e de Panteiantes de Rádio. Pode parcelar em até três vezes o valor da instalação. Está esperando o quê? Acesse agora mesmo www.linca.net.br. Anotou? www.linca.net.br. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Agora vamos falar de economia e o consulter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje, quarta-feira. Banana Caturra ao quilo, 1,69. Batata Monalisa ao quilo, 0,99 centavos. Cebola Nacional ao quilo, 0,99 centavos. Café Melita Tradicional 500 gramas, 0,789. Peito de Frango com Osso ao quilo, 0,589. Bife Cochão Mole ao quilo, 0,1889. E o consulter não vende no atacado e a quantidade é limitada por clientes. Consulter, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe. É na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislaus Ambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 4535231626. Ou acesse www.cciaimóveis.com.br Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para a pessoa física da Compoclinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado. Para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo. Instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo, economize e agende ainda hoje uma visita. Compoclinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. CYJ 351. Rede Comunicadora Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 4, não é isso? 4? 4 de 5. Ah, é verdade. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2020. 5 de fevereiro de 2020. Muito bem. Agora são 13 horas e 4 minutos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética. O seu momento de almoço holofilosófico. Estamos voltando aí do nosso período, né? Do nosso período de nosso recesso. Então, esse é o nosso primeiro programa de 2020. Lembrando todos que eu sou Regresson Alves. Eu sou a professora Adriana Rocha, coordenadores, voluntários da CosmoETS. E a nossa queridíssima professora, doutoranda Carla Uma, também voluntária da CosmoETS. Bem-vinda novamente, né, Carla? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, queria dar um feliz ano novo para os nossos ouvintes. Estamos voltando agora. Espero que tenham começado muito bem em 2020. O ano novo chinês acabou de ser, né? É verdade. É verdade, obrigada, Carla. Bem lembrado. Viva o universalismo. Falando de evoluciólogo, já começamos com o universalismo. A nossa comunidade chinesa de Foz, nosso abraço. É, nosso abraço aí com a comunidade chinesa. Lembrando aos ouvintes, então, que nosso programa vai ao ar até as 14 horas. Muito importante. Sua participação é fundamental, né, para que juntos possamos, então, construir compreender melhor essa questão da Cosmoética. Esse programa é transmitido na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito SempreRCI, no site semprerci.com.br, no Facebook. Lá você digita, né, Rádio RCI Iguaçu, onde é sempre bom lembrar, é possível ver o vídeo ao vivo. E você também pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI 991-450-911, é o WhatsApp da RCI. Então, é isso. Como sempre fazemos, né, no início de cada programa, a professora Adriana Rocha vai falar aí do... Cosmoética. Cosmoética, né, mas tem alguma informação sobre a data de hoje? Ainda não. Ainda não, não tem problema. Vamos fazer uma inversão hoje para ver se o ouvinte está atento. Então, como a gente sempre faz no início, a gente costuma diferenciar, então, o que que é ética do que é moral, né, que são dois conceitos importantes que a gente fala aqui no programa o tempo todo. Lembrando a todos que moral tem muito a ver com comportamento, com conduta, com aquilo que a gente faz, né, os nossos atos, as nossas ações, atitudes. E, obviamente, que tudo aquilo que fazemos, nós fazemos porque são reguladas, são orientadas, são motivadas por princípios, crenças, princípios, valores, né, regras, que todos nós temos e muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente não tem noção disso. Então, quando você começa a pensar sobre esses valores, esses princípios, por que que você faz determinada ação, e aí entra a ética. Então, a ética é quando você começa a refletir sobre essas condutas e por que que você age de determinada maneira. Então, isso só para começar, para envasar aí o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, nosso programa de hoje. Falando em moral, que é conduta, né, e aí para os eventos históricos, as condutas históricas, né, que foram benéficas, hoje, no dia 5 de fevereiro, Carla, aqui, na nossa área, em 1921, o Congresso da União Soviética separou a Igreja do Estado. Não é fantástico isso? Fantástico! Porque se o ouvinte não sabe, né, o Estado, inclusive o brasileiro, é laico, ou seja, o que que é um Estado laico, né, falando de moral, né, Regis? É aquela organização política, onde as pessoas que vão gerenciar, né, a cidade, as decisões que vão embasar a organização aqui do município, da região, do país, do planeta, dos outros países, né, não tem nada a ver com religião. Isso é Estado laico, religião é uma coisa, né, Estado, política é outra. Então, pode parecer que não, mas o nosso Estado é laico também, né, então em 1921 temos a inauguração do Estado laico na União Soviética, isso é fantástico. O que que isso quer dizer, né? Por exemplo, os nossos feriados, eu sempre falava isso para os meus alunos, isso é uma conduta, né, eles deveriam ser laicos, se você pensar, não deveria ter estado feriado religioso, nenhum, né, ou vai, ou faz feriado para todas as religiões, não é isso, ou não faz para nenhuma, né, isso dá uma polêmica boa, né, um dia a gente faz um programa só sobre isso. Eu nem vou entrar na polêmica do crucifixo dentro do Supremo Tribunal Federal. Ah, sim, porque o Estado é laico e não faz sentido nenhum, né, você ter o crucifixo no Supremo Tribunal Federal. Só isso já mostra a incoerência do processo. Isso, e aí o Rex está falando de ética e moral, só observando esse ato, você analisa, né, qual é o tipo de conduta, tem uma incoerência total com a Constituição, a gente não fala nem de ilegalidade ou inconstitucionalidade, né. Deixa eu dar o nosso boa tarde aqui para o, já temos aqui um ouvinte, né, que é o Dilson, o Dilson já está lá com o doutor Roberto, Roberto Paraíso Rocha, então a gente está mandando um abraço aí para o Dilson e para o doutor Roberto Paraíso Rocha, obrigado aí pela audiência, frequente audiência. Bem-vindos a 2020, Dilson e doutor Roberto. E aí, então, Rex, o qual é a ética e moral? Vamos lá, Carla. A Carla, nossa queridíssima amiga aqui, Carla Ué, veio falar sobre consumo ética e evoluciólogo, né, o que você tem a dizer sobre isso? Isso, eu resolvi esse ano fazer uma campanha pró-evoluciólogo. Estamos juntos. Vamos falar bastante dessa personalidade, acho que vale a pena, né, o próprio nome, talvez para o ouvinte não seja tão peculiar, mas a gente vai explicar. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer novamente, estar aqui no programa, acho que já é a segunda vez que eu venho, é sempre um prazer, uma satisfação. Na primeira vez eu vim para o lançamento do livro, né, quero dizer que o livro foi lançado, já está esgotado praticamente. Fantástico. Já temos que fazer a próxima reimpressão e de lá para cá muita coisa boa aconteceu. Dentro aqui do processo da nossa pesquisa, a ideia hoje é aproximar a cosmoética, que você já vem aí há mais de um ano, né, debatendo no programa com os ouvintes, não é isso? Mais de um ano. Sim. Não, vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Então, acho que o ouvinte já está bem habituado com a ideia da cosmoética, a ideia da moral cósmica, a ideia de um novo paradigma, de um neoparadigma, que é o paradigma consencial, preconizado pela ciência consensologia, ou seja, nós não nos consideramos apenas nesse corpo, mas nós consideramos que temos múltiplas vidas, que estamos aqui nesse mundo mediante um propósito geral e específico, que temos um projeto ou vários projetos a cumprir, e é aí que dentro dessa área, dentro desses projetos, aparecem aí a figura do nosso, dos nossos amigos evoluciólogos ou do evoluciólogo. Bem lembrado que você falou aí, cortando o propósito da gente ressomar do pilar do padigma consciencial, que é a multiesistencialidade, uma das finalidades da gente vir para essa dimensão, ou seja, estar nesse corpo, nesse planeta, etc., é a gente melhorar a nossa manifestação, melhorar a nossa condição, nosso comportamento, que é o que o Regis estava falando lá, de moral, perante esses pilares, como você comentou, e existe uma escala, né, evolutiva, que a gente tem referencial para analisar essas nossas condutas. Por isso que vem o nosso querido amigo, os nossos amigos evoluciólogos, que já tem no dia a dia condutas exemplares, né, 100% éticos. Mas para quem não está muito assim, acompanhando muito, o que significa evoluciólogo? Isso, vamos lá. Então, o evoluciólogo é aquela personalidade que trabalha com grupos e que é uma espécie de um líder, um grande líder, um mega líder, só que totalmente cosmoético. Então, não dá para pensar num evoluciólogo sem cosmoética. A cosmoética, ela é intrínseca à personalidade do evoluciólogo. Então, acho que todos os programas que vocês fazem aqui, vocês podem associar todos os temas com o evoluciólogo, porque certamente esse tipo de consciência já deve ter passado por tantas experiências na vida intrafísica, como nas vidas extrafísicas ou em outras vidas que ele já teve, que faz com que ele traga uma bagagem extremamente genial, erudita, interassistencial. Então, o evoluciólogo nada mais é do que um amigo, que é um gênio, e que colocou esse gênio a favor da humanidade e da par-humanidade, ou seja, das consciências que estão aqui vivendo nesse mundo, nós, com esse corpo físico e aquelas consciências que não estão vivendo nesse mundo. E por incrível que pareça, os cientistas entram nessa. É verdade. Os cientistas da ciência convencional também são consciências. E por incrível que pareça, os evoluciólogos estão de olho nessas consciências também. Também. Nesse sentido. Não tem preconceito, né? Não tem preconceito. Eu achei interessante essa colocação desse cientista, porque a gente sabe disso, né? No dia a dia, mas assim, ele trabalha com grupos. E ele é universalista, porque ele não tem essa coisa, não, esse grupo aqui, não. Esse grupo, eu não vou mexer com ele, porque não é da minha alçada, não. Ele trabalha com todos os grupos. Isso é interessante, né? Não, é interessante que o evoluciólogo, ele tem um perfil mais generalista. Então, ela é aquela consciência que, quando chega, você sente como se a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos estivesse andando na sua frente. Então, normalmente, você vai ver uma erudição, você vai ver uma polimatia, o evoluciólogo normalmente fala muitas línguas, você vai vê-lo envolvido com muitos grupos, com muitas pessoas. Fazendo aqui uma analogia para o nosso público, imagine aquele orientador ou aquela orientadora de academia bem querido ou bem querida, que para onde vai, tem sempre um grupo de alunos atrás. Esse é o evoluciólogo. É isso aí. E tem uma característica bem interessante que você colocou do universalismo, né? Que o Rexon lembrou. E a gente já pode avaliar no dia a dia o ouvinte se ele possui essa característica ou em que gradação existe essa característica. Porque, dependendo da gradação, ele já pode colocar como hipótese. Eu já estou mais perto, eu ainda estou muito afastada da condição do evoluciólogo. Se a pessoa tem preconceito, por exemplo, né? Se ela não quer falar com o vizinho, se vira a cara, né? Aquela coisa de virar a cara são as coisas bem básicas. A pessoa vira a cara, não fala, não dá oi, não sorri pra A, B, C ou D. Está muito longe da condição dessa personalidade universalista que a gente está comentando, né? Que você trouxe aí pra gente. Exato. O evoluciólogo, ele está dentro da escala evolutiva das consciências, ele está lá nos 75% do nível de autoconsciencialidade do homo sapiens sereníssimos ou do serenão, que é o nosso modelo, o grande modelo pra ciência-concienciologia. Só que o ponto principal do evoluciólogo é que ele é um paradireitólogo veteraníssimo. Ou seja, o evoluciólogo, ele já compreende a famosa lei de causa e efeito, a famosa lei de ação e reação, em todas as suas atenuantes, em todas as suas agravantes. Então, ele trabalha desde antes você renascer, até o momento que você renasce, durante toda a sua vida, quando você vem a falecer ou dessomar, descartar esse corpo e vai voltar à dimensão extrafísica, à sua comunidade extrafísica, né? De paraprocedência ou de procedência. Então, ele vai acompanhar esse desenvolvimento. Só que pra isso, ele realmente tem que ter o domínio dessa legislatura cósmica, dessas leis do cosmos, do fluxo do cosmos, de como a coisa acontece. Então, na hora que nós passamos a estudar um evoluciólogo, a tal história de justiça divina, por exemplo, cai por terra. Por que cai por terra? Porque você tem um coadjutor na evolução de todos, que vai trabalhar pra mediar essa ação e reação e pra te preparar pra aquilo que você mesmo causou. Então, eu vou dar um exemplo. Não adianta querer achar que, por exemplo, o coronavírus, ah, é um absurdo, é um terror ou é um apocalipse que está vindo dos céus. Não! Nós mesmos, enquanto seres humanos, causamos a mutação do vírus. Exatamente. Então, no momento em que se vai consumir elementos silvestres ou animais do tipo que se verificou lá nas feiras da China, naquele momento está se assumindo uma responsabilidade e um engate de uma causa pra um efeito que não foi nada bom. Só que esse efeito, é bastante interessante a gente pensar no caso do coronavírus que agora está, né, no momento no seu ápice, porque às vezes a gente faz uma coisa bem pequena aqui, destrata alguém ou não concorda com alguma coisa e aí vai, parte pra uma vingança, aquela história, ah, não, é uma lei de talião, mas é pouquinho, é lei de talião branca, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que saber que aquela causa vai ter um efeito por menor que seja ação. Então, quem poderia pensar que está lá a pessoa, né, o rapaz, ou a moça, o senhor ou a senhora tomando uma sopa de morcego e dentro dos costumes que é lá do pessoal e de repente isso vai se tornar uma pandemia universal mundial. Aí o ouvinte pode estar pensando, ah, mas isso não tem nada a ver com a minha realidade. É fácil fazer uma analogia, é só pegar agora a questão da dengue. Exato. Porque o raciocínio é o mesmo. É o mesmo. Falando em dengue, então, vamos, já estamos chegando ao final aí do nosso primeiro módulo, não tem nada a ver a dengue com o final do primeiro módulo, mas só pra eu poder... Na volta do... No início do segundo módulo, a gente faz essa analogia. Esse é o bom resíduo, a gente pode falar sobre a questão da conduta, né, e das consequências da nossa conduta. Então, a gente chega no final do nosso primeiro módulo, vamos no nosso intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética, na RCI. 13 horas e 20 minutos. A Coppel orienta. Nos dias de calor, mesmo quem não tem ar-condicionado, precisa de cuidado para não desperdiçar energia elétrica. Use o simulador de consumo no nosso site ou aplicativo para saber quanto consome cada aparelho, porque as temperaturas sobem, mas a sua conta de luz não precisa subir junto. Estar bem informado é seu direito e nosso compromisso. Coppel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Ei, você aí! Trabalha o dia todo. Estuda? Está sem tempo para contratar aquele pacote de internet power? Conheça o novo site da Linca. Com ele, você não enfrenta filas e contrata sem estresse. De manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. No site da Linca, você escolhe o melhor pacote de internet por fibra ótica de 10 a 300 mega. Agenda o dia e o horário da instalação. Define o vencimento na fatura e ainda pode parcelar em até 3 vezes o valor da instalação. Está esperando o quê? Acesse agora mesmo www.linca.net.br Anotou? www.linca.net.br Linca. A melhor internet por fibra ótica de Foz. Agora vamos falar de economia e o consulter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje, quarta-feira. Banana caturra, o quilo, R$ 1,69. Batata monalisa, o quilo, R$ 0,99. Cebola nacional, o quilo, R$ 0,99. Café melita tradicional, 500 gramas, R$ 7,89. Peito de frango com osso, o quilo, R$ 5,89. Bife coxão mole, o quilo, R$ 18,89. E o consulter não vende no atacado e a quantidade é limitada por clientes. Consulter, o super amigão. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hard 7 para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hard 7. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hard 7. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para a pessoa física da Compoclinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado. Para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo. Instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compoclinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Voltamos a apresentar Programa Conexão Cosmoética. Voltamos. Olá, voltamos então ao Programa Conexão Cosmoética. O seu momento de almoço. Aula filosófica. Estamos no segundo bloco do programa. Agradecer a presença. A presença online. Não é presencial assim, mas é presença online. Roberto Melo aqui. Nosso representante do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Roberto. Estava com saudade de você. Olá, amigos. Parabéns pelo ótimo programa. Obrigado a você pela participação. Também temos aqui a Patrícia Menezes. Matuma de Santa Maria. Assistindo. Patrícia não é de Santa Maria. Não, não, Roberto. É o Roberto Belzonte, Belzonte, né? Então, aqui nós estávamos falando no bloco anterior. Matrícia está em Foz. A Carla começou a dar um exemplo interessante. E a Adriana lembrou da questão da dengue. A gente falando sobre conduta moral tem a ver com conduta. E, obviamente, que tudo aquilo que a gente faz... A Carla estava falando sobre essa questão da lei de ação e reação, né? Então, você vê a consequência, às vezes, das pessoas... Você vê, né? Eles fazem uma visita... Você mostrou, acho, no Jornal Nacional esses dias. Eles fazem uma visita em Fora do Iguaçu. E, de cada dez casas visitadas, sete tinha o foco da... Tinha o mosquito da dengue, né? Então, assim, é preocupante. Porque essas ações, essas condutas, vão trazer consequências para o grupo como um todo. Aí mostra a característica da evolução que a Carla estava comentando no início. Que essa coisa de gerenciar grupo e do universalismo, do fraternismo. De pensar no que a minha conduta vai repercutir a favor ou não de um grupo maior. De um número e número de consciências, né? Então, a pessoa que deixa o lixo são coisas bobas. Por isso que a auto-mega-cosmoética começa daí. Você deixando um pequeno pedaço de copo, tampinha, sei lá, no meio da rua, osso, né? Você está gerando um efeito negativo. Então, fala mais aí da lei de causa e efeito. Como é que o evoluciólogo faria o contrário, né? No caso da dengue, por exemplo. Não, exatamente. No caso da dengue, ou mesmo no caso do coronavírus, né? Que muitas pessoas têm me perguntado. Ah, como a Conscienciologia vê isso, né? Então, eu vou dizer, como é que o evoluciólogo vê isso? O evoluciólogo, ele já teria tomado uma série de medidas por ele mesmo. Ele não vai esperar o Ministério da Saúde, a Agência Internacional de Saúde, ou nada mais. Então, a personalidade do evoluciólogo, ela é antecipatória. Ela antecipa problemas para poder frustrar esses problemas e, dessa forma, aquela pessoa não ser efetivamente o causador de um efeito que possa vir a provocar uma quantidade de indesejadas condições para as outras pessoas. Então, esse seria o primeiro ponto. Agora, é claro que o evoluciólogo, ele vai mais além. Por ele ser uma personalidade mais evoluída, ele tem aquela condição da cosmoética insta dele de olhar o problema do outro, olhar o traço fardo do outro, mas não focar nisso. Então, ele olha, ele identifica, mas ele não pensa mal. Ele não tem ideia de vingança, ele não tem ideia de dar a revancha para a pessoa, ele compreende as imaturidades alheias e ele procura atuar trabalhando. Agora, se a pessoa não quer, se a pessoa, ela pretende persistir no erro dela, o evoluciólogo se afasta. Então, uma outra pergunta que é muito importante, porque, de novo, quando a gente estuda a personalidade do evoluciólogo, a gente chega muito perto da questão do paradireito. O paradireito é uma especialidade da Conscienciologia, onde a gente também estuda, principalmente, as paraléis cósmicas e os efeitos, ações e reações dessas paraléis. Então, no momento em que a gente identifica essa personalidade do evoluciólogo, caiu por terra o céu, caiu por terra o inferno, caiu por terra a justiça divina. Exato. Porque a gente começa a perceber que nós temos que ser os principais responsáveis pelos nossos atos e fazer prevenções de todos os tipos, desde essas pequenas condutas que a gente está colocando aqui, até a conduta mais evoluída. Então, não adianta nada, por exemplo, eu estar aqui falando de evoluciólogo e, de repente, deixar meu aluno lá na faculdade na mão. Exatamente. Vou viajar, vou tomar, resolvo que eu tenho que viajar no meio do semestre, deixa os alunos na mão. Isso não existe. Então, isso é uma falta de responsabilidade. Ah, mas é uma coisa pouca. Mais ou menos, mais ou menos, porque você está subtraindo o momento em que você poderia estar junto com aquelas pessoas se dedicando ao ensino, à educação. Agora você vê, qualquer área que a pessoa trabalha, ela pode pensar desse jeito, né? Pois é. Por exemplo, a diarista lá de casa, se ela falta, ela é super responsável, não falta. Então, deixa a nossa vida organizada. Então, o efeito do ato e da responsabilidade, né? Da frequência de qualquer área de trabalho que você vai, você gera repercussão positiva. Exato. Então, você está deixando o outro feliz, porque ele vai poder atuar onde ele precisa atuar. Não vai ficar estressado, porque a pessoa não foi. E aí, como é que vai ficar o serviço, né? Então, se você começar, o Regis estava falando, a analisar a moral, que são essas condutas no dia a dia, a gente vê que a gente pode ter muitas características do evoluciólogo, só que não está prestando atenção nelas. Então, é assim, a gente fala de um conceito que é enorme. Exatamente. E, normalmente, a gente vem com condutas aqui, ó, bem chão, bem simples. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas isso não é nada, né? Mas, no momento de combate da corrupção no Brasil, as pessoas passaram a se atentar mais ao fato, por exemplo, de não furar fila. Exatamente. De não usar o jeitinho. Então, a coisa começou a mudar. A sociedade começou a querer mudar os seus maus costumes. Mudou completamente? Ainda não. Então, esse problema que existe de, ah, as operações de combate à corrupção estão se enfraquecendo. Por quê? Porque o mau costume ainda está imperando e prevalecendo. A gente falou uma pergunta, eu sou pesquisador e gosto de estudar a questão da axiologia e da paraxiologia, que são os valores, né? Você está falando aí sobre essa questão, quando você começou a colocar a preocupação do evoluciólogo em relação à prevenção, à profilaxia, né? A gente poderia colocar aqui um dos valores, então, assim, um dos mega valores, né? Do evoluciólogo seria a questão da solidariedade. Porque, assim, é um valor que eu gosto bastante pela questão... O solidário é aquele que está sempre preocupado em fazer alguma coisa para poder ajudar o grupo como um todo. Ele não é muito egoísta, né? Ele não está pensando só nele. Ele está pensando o tempo todo. Ah, se eu deixar isso aqui, por exemplo, a gente vai para São Paulo, Rio, não sei como é que está agora. Aí você pega aquela bicicleta, não, como é que é o nome daquela? Patinete. Você pega o patinete lá no meio da calçada, né? Cruzado assim no meio da calçada. Então, você vê o cego lá, já mostrou na televisão, o cego lá no passar, ele bate alguma coisa, não sabe exatamente o que é, né? Então, assim, essa é uma preocupação. A pessoa que ela é solidária, ela sabe que convive numa sociedade, então o que ela fizer vai ter uma repercussão com os outros seus... com os cidadãos, né? Então, você acha que essa solidariedade, um outro nível de solidariedade, seria um dos valores de um evoluciólogo? Ah, olha, eu penso que é muito mais do que isso, porque o evoluciólogo, ele tem um perfil universalista. No momento em que ele tem o perfil universalista, ele consegue entender por que aquela pessoa largou o patinete no meio da rua. Não, eu sei porque... Fora que ele tem a ficha evolutiva da pessoa, né? Exato, ele consegue escanear o motivo, obviamente, claro que a gente aqui, né, dentro do que a gente vem estudando, a gente sabe, no mínimo, a pessoa que deixou, ela tem um nível de desorganização enorme, tá certo? Porque pra poder deixar ali no meio da rua, e preguiça, básica. Preguiça, básica. Agora, obviamente, que o evoluciólogo, como ele é um parapsíquico de mão cheia, como ele tem o dom parapsíquico, ele desenvolveu técnicas, habilidades ao longo das suas vidas, ele é capaz até de ver quem é a pessoa, e ainda vai exteriorizar a energia pra tentar fazer e colaborar pra aquela pessoa deixar de ser tão organizada. Porque se aquela pessoa deixa de ser, desculpa, se aquela pessoa deixa de ser desorganizada, aquilo pode evitar o acidente, por exemplo, o cego tá passando, não vai trombar lá, né, com a patinete, e não é só o cego. Pensa bem, quantas pessoas que ficam andando hoje pelas cidades lendo o celular? Exatamente. Ah, e cai em tudo, eu já vi gente caindo no chafariz, né, tropeçando no degrau. Então, esse tipo de conduta, eu acho que é até mais do que solidariedade, ele é capaz de entrar nos mínimos detalhes da sua consciência mais íntima e mais profunda, e que muito provavelmente nem nós conhecemos, e nos ajudar a ir recuperando memória pra que a gente possa melhorar. É legal isso que você tá comentando, né, na pergunta do Regson, porque traz uma outra característica que o evoluciólogo, ele não tem desse jeito, né, que é uma hipercriticidade anticosmoética. Porque como ele entende toda a realidade do que tá acontecendo, ele faz uma crítica, mas ela é cosmoética, mas ela não vem carregada, não é isso, da síndrome do injusticeiro. Que o professor Valdo coloca, né, que a síndrome do injusticeiro, ele é chamado do injusticeiro. O que é essa síndrome, né, que o evoluciólogo não tem? Explica aí pra gente, Carla, tem a ver com isso que você tá comentando, né? Sim, o evoluciólogo, ele não sofre de, na sociedade em geral, a gente chama de síndrome do justiceiro. Então, é você fazer justiça com as próprias mãos. Ele não vai sair do ambiente dele lá da rua, ficar louco da vida e quebrar o patinete, ou ir atrás pra poder castigar o rapaz que deixou, o amor que deixou o patinete no meio da rua. Muito pelo contrário. Então, ele não vai fazer justiça com as próprias mãos, mas ele vai tentar adequar aquela situação de desorganização a uma situação de organização. Isso é que é legal. E na hora que ele consegue fazer essa transformação, ele coloca as coisas no fluxo do cosmos. É. Porque quão bom seria se nossas calçadas pudessem ter graminhas e um caminho limpo pra gente passear sem buraco, sem patinete, sem bike, porque você tá esquecendo as bikes. É, tem as bikes também. Exatamente. É, uma confusão. Todo mundo prestando atenção por onde anda, respeitando o trânsito, né, respeitando os veículos, respeitando os pedestres. Ele antecipa, né, a organização, ele vê lá na frente, né, a questão. E ele não entra nesses acidentes, assim, de percurso por distração. Então, você falou do celular e eu tava lembrando. Quantas vezes a gente vê a pessoa atravessando a rua, olhando o celular, ao invés de olhar... Dirigindo, 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 dirigindo. É, outro dia eu vi o motoqueiro olhando, digitando o celular e atravessando o sinal com a moto. Então, assim, a pessoa tá perdendo a concentração, a atenção, o foco, né, a prevenção que já não tem, né, um olhar preventivo. Então, as medidas reeducativas, elas são bastante importantes, mas a nossa profilaxia, ela é mais importante ainda. Então, professor Hegson, no caso da patinete, como é que agiria um evoluciólogo, por exemplo, na cidade de São Paulo, ali na Avenida Paulista? Isso que é onde é o foco das patinetes. Ele, certamente, andaria bem atento a tudo e a todos, as patinetes e as pessoas, né? Exatamente. Problema de assaltos e tudo mais. Então, ele faria a prevenção, ele faria o seu autoencapsulamento energético, que é uma técnica que existe, né, que na linguagem da sociedade em geral, as pessoas gostam de falar de corpo fechado. Então, corpo fechado nada mais é do que você ter uma cosmoética íncita dentro de você, os seus atos estarem nessa conformidade do fluxo das leis do cosmos e você fazer todas as prevenções necessárias e aplicar essas técnicas. Você se sente, você se encapsula na medida da sua eticidade, na medida da sua cosmoeticidade. Quanto mais cosmoético você é, mais refratário a esses problemas você consegue. Aí vocês poderiam me perguntar, mas o evoluciólogo não sofre problemas? Sofre como qualquer outra pessoa, só que a forma dele encarar, ou dela, né, encarar o problema é outra. Então, normalmente eles vão tirar daquele problema um novo ensinamento e vão cada vez mais se reeducando. Você tá me lembrando a frase do professor Waldo quando ele comenta sobre, num vídeo, na entrevista, sobre cosmoética, que ele fala assim, uma frase que a gente tem que usar todo dia, tem bem a ver com esse processo de reeducação do evoluciólogo. É assim, essa minha conduta, ela é reeducativa? Conduta, assim, de tudo, pensamento, da emoção, da energia, a própria esterilização da conduta. Então, se a pessoa fica o dia inteiro só pensando nessa pergunta, né, e agindo conforme ela, a pessoa não vai brigar, né, a pessoa não vai ficar revoltada, ela vai, deixa eu ver como é que eu posso decidir a maneira que eu vou agir, de modo que vai reeducar alguém. Exato. Mas, e essa reeducação é silenciosa, né, você pode ser energética, pode ser por um sorriso, pode ser você não brigando, como o Rexon gosta de falar, dando bom dia, né, boa tarde. Então, eu tava lembrando também de uma experiência que o professor Waldo comentava, você falou aí, quer dizer, nas grandes cidades, a pessoa não entrar no acidente de percurso, né, ou não entrar no contra-fluxo, porque tem muita violência, muito transe, etc. E ele comentando, às vezes que ele se encapsulava quando saía de casa em Ipanema, e que as pessoas não viam ele. Você lembra disso? Lembro. Então, né, que ele andava pela Visconde de Ipirajá, e as pessoas simplesmente não viam a pessoa dele. Então, é a conduta do evoluciólogo, né, uma coisa de você estar no ambiente, mas você tá totalmente encapsulado ao possível acidente de percurso. Eu queria te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu vou fazer a pergunta no próximo bloco, já que a gente tá indo pro final já rapidinho, passa muito rápido, né, do segundo bloco. Então, a gente vai pros comerciais e voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética, na RCI. Ei, você aí! Trabalha o dia todo, estuda, está sem tempo para contratar aquele pacote de internet power? Conheça o novo site da Linca. Com ele você não enfrenta filas e contrata sem estresse. De manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. No site da Linca, você escolhe o melhor pacote de internet por fibra ótica de 10 a 300 mega. Agenda o dia e o horário da instalação. Define o vencimento na fatura e ainda pode parcelar em até 3 vezes o valor da instalação. Está esperando o quê? Acesse agora mesmo, www.linca.net.br. Anotou? www.linca.net.br. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence. Às 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher. Com área privativa de 74 metros quadrados. Com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90. Jardim Tarobar. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização ótima em empreendimentos. Agora vamos falar de economia e o consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje, quarta-feira. Banana Caturra, o quilo, R$ 1,69. Batata Monalisa, o quilo, R$ 0,99. Cebola Nacional, o quilo, R$ 0,99. Café Melita Tradicional 500g, R$ 7,89. Peito de frango com osso, o quilo, R$ 5,89. Bife Cochão Mole, o quilo, R$ 18,89. E o consalter não vende no atacado e a quantidade é limitada por clientes. Consalter, o super amigão. Hoje é dia de praia. Eu quero brincar no parque. Eu voto descansar. Só tem um lugar onde tem tudo isso. Vamos para o Blue Park agora. O maior parque aquático termal do sul do Brasil está crescendo e aguarda sua família. Praia com ondas e areia de verdade e muita alegria para todas as idades. Garanta-se o sempre blue e tenha acesso ilimitado à diversão. Acesse o site blueparkfoss.com.br ou ligue 454052-3131. Voltamos a apresentar Programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta ao Programa Conexão Cosmoética. Agora estamos no terceiro e último bloco aqui do programa. A gente está falando sobre evoluciólogo. Você queria ler uma frase aí? Ah, sim. É do encapsulamento. Está falando para não entrar nos acidentes. Para não entrar nos acidentes. Para poder se precaver da desorganização dos outros. Tem aqui um livro que a professora Kátia Aracaki. Não sei se dá para aparecer aqui. A professora Kátia Aracaki. Só um minutinho. Já te passo. Aí que você vai ler aí, né? Ela organizou uma entrevista que foi feita com o professor Waldo Vieira sobre auto-OF-X. Então, a OF-X é a oficina extrafísica. Todo evoluciólogo vai ter um trabalho 24 horas de atendimento às consciências extrafísicas e intrafísicas. É claro que a pessoa não fica 24 horas acordada. Mas quando ela vai dormir, ela sai fora do corpo e ela faz os seus trabalhos e as suas atividades. E nessa entrevista sobre esse tema, o professor Waldo, ele responde assim, olha. Na auto-OF-X é diferente, porque tem o auto-governo muito forte. Você sobrepaira as circunstâncias. Ocorre processo difícil de entender sob o olhar de nós, seres humanos. É muito sério não se ter conflitos. Então, o evoluciólogo, ele tem esse auto-governo. Esse é o ponto dele que é o ponto-chave. Que me parece ser o ponto-chave para a gente conquistar. Que é esse auto-governo. Então, ele não é pensado, ele não é dominado por outros. Seja consciências, consciexes ou sejam consins, né? Consciências intrafísicas aqui, ressomadas, renascidas, pessoas físicas. Ele tem ideias por ele mesmo. Ele não tem mais controles externos agindo sobre ele. E ele tem um controle dele. Porque para ele poder ajudar, imagine, para ele ajudar a pessoa a renascer, a ter a sua vida, a sua programação, quem vai ser sua família, quem vão ser, aonde você vai encontrar os seus amigos, de que forma você vai constituir a sua vida como um todo, as suas agravantes e as suas atenuantes, ele tem que saber tudo da vida dele. Então, o evoluciólogo é aquele cara que levou à risca as ideias do Sócrates, lá atrás, conhece-te a ti mesmo. Ele chegou num nível de conhecimento próprio, onde ele se domina. Ele tem domínio de um percentual maior do cérebro dele, porque o paracérebro dele é mais desenvolvido. Agora você vê, isso aí tem uma relação muito próxima, como você comentou no início do programa, da organização pessoal. Exato. Que as pessoas que não entendem esse nível de organização, dizem que a gente tem toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Não é toque. É o nível de disciplina, né? De rotina útil, de roteiro que a pessoa faz, faz tudo calçado, porque aí tá no fluxo, o tal do fluxo do cósmico. E aí ela não entra em acidente. Então, assim, sai de casa no horário X, né? Vai por tal trajeto, veste tal roupa, deixa a casa arrumada, pra não ser entropia. Entropia é uma coisa bagunçada, né? Você entra num ambiente bagunçado, você não consegue raciocinar, né? Não. Você não consegue pensar direito. Então, esse nível de organização, tudo no mesmo lugar, virado pro mesmo lado, não é toque. Toque é quando a pessoa sofre. O evoluciólogo não sofre. Ele é organizado. Isso, eu queria só complementar. Isso é autogoverno, né? É, autogoverno. Mas, ó, só pra finalizar esse ponto. A pessoa sem conflitos precisa saber autoencapsular-se. Senão é conversa fiada. De que modo consegue manter-se imantada ou isolada com o corpo fechado ou totalmente defendida, sem fazer um encapsulamento em meio a todo tipo do conflito em torno dela. É isso aí. Então, assim, o evoluciólogo, ele pode viver e conviver em qualquer local, inclusive nos desorganizados. Exato. Porque ele vai ter um nível de autoencapsulamento próprio que vai permitir que ele não caia sobre a patinete. Exatamente. Porque ele já fez a previsão de que poderiam ter obstáculos na calçada. E ele tá com os olhos muito bem abertos. E ele não vai ter o conflito porque ele vê a desorganização, a imaturidade, né? É que a gente, por exemplo, eu acabei de vir do Rio. Rio de Janeiro só se pensa, só se faz carnaval. Então, assim, é uma entropia, uma desorganização, uma bagunça, né? Aquela sujeira, aquele ambiente de orgia e etc. Só que você precisa manter o convívio, né? Achar, observar e ver o idiotismo cultural, né? Com um olhar de compreensão e, ao mesmo tempo, não ficar poluído com aquilo e não entrar na bagunça. Quando você falou lá no início do programa que o evoluciólogo, ele é essencialmente, não sei se você falou exatamente isso, mas essencialmente cosmoético, né? Você vê que a gente começa a entender melhor, quer dizer, melhor não, cada vez mais sobre essa questão da cosmoética, né? Porque tem até uma pensada do professor Waldo que é assim, cosmoética é dois pontos, prioridade um. E aí você começa a entender, quando você define, é porque quando a gente fala de definição de cosmoética, as pessoas falam assim, ah, é isso aí. Porque a impressão que dá é que as pessoas querem assim, ah, a cosmoética é uma coisa, sabe, de outro mundo que ela vem e de repente ela incorpora em você, não sei, ela transforma. Mas quando você vê que é reflexão sobre, essa é a definição do professor Waldo, que cosmoética é ética ou reflexão sobre a moral cósmica. E quando você começa a ver que moral cósmica, como a gente falou anteriormente, tem a ver com conduta, e essas condutas tem a ver com seus valores, princípios, que todos nós temos e muitas vezes a gente desconhece, porque nunca parou para pensar sobre isso, né? Tanto é que a gente está fazendo uma compilação lá dos princípios cosmoéticos que o professor Waldo colocou lá nos 700 experimentos e nos outros livros. Então, quando você começa a entender essa ideia de que cosmoética é reflexão, veja, não é só reflexão sobre conduta que leva para você a agir dessa maneira. Essa reflexão precisa levar a algum lugar, senão você fica o tempo todo só no mundo das ideias refletindo, Ah, legal, tá, mas se não levar uma Recin, por exemplo, não adiantou nada. Que é a reciclagem, né? É uma reciclagem interconcienciada. As ações, produto da reflexão realizada. Isso, você refletiu, ah, eu tenho que mudar isso aqui, ó. Então, você vê que é assim que a gente vai galgando, vai subindo nessa escala evolutiva e vai melhorando. E quando você fala do alto governo, ele já se conhece, ele sabe exatamente onde é que estão os pontos fortes e fracos dele. O que ele precisa melhorar, né? O que ele pode fazer para ajudar, etc e tal. Então, você vê que essa compreensão, quando você fala, ele é, o evoluciólogo é essencialmente conjuante, porque ele está o tempo todo antenado nele. Ele sabe quem ele, ele conhece bem. Então, essa do alto governo, ele é bem interessante por causa disso. É o paradoxo, ele está antenado nele, mas ele está olhando o outro. Ao mesmo tempo. Mas é pelo nível... Ele se liberta dele, né? Exato, mas é antes de tudo, por esse nível de auto-organização, multidimensional que ele tem. Então, ele é um cara... A gente costuma brincar que, a partir do evoluciólogo, você é uma personalidade de duas caras. Porque, ora, você pode se manifestar com muita destreza no mundo extrafísico, ora, você pode se manifestar com muita destreza nesse mundo físico. E uma coisa, uma agenda não atrapalhar a outra agenda. Então, guardadas as devidas proporções, claro, a gente brinca, né? Quando a gente viaja, ou tem que fazer uma viagem a trabalho, você tem que ter uma agenda no local de onde você vai, e uma agenda onde você reside. Exatamente. Uma agenda não pode sobrepor a outra, e você tem que dar um jeito ali na sua organização, de levar as duas coisas de eito, organizadamente, de forma que uma não suplante a outra, ou que dê problema na outra. Então, é um desafio, né? Para a gente, já no dia a dia. Então, imagina associar a vivência lúcida, através de projeções, no mundo extrafísico. Então, você fala assim, olha, eu vou dar um pulinho ali na comunidade extrafísica interlúdio, que tem sobre... que está localizada acima das cataratas, eu vou lá atender umas mil consciências que estão lá esperando para resumar, daqui a pouquinho eu volto. Aí volta, e a pessoa tem que voltar para aquele mundo. Exatamente. Tem que lavar a louça, tem que ir no supermercado, tomar banho, limpar a casa para não dar dengue, tem que dar dor de barriga, aí você fala, pô, não é possível. Porque o evoluciólogo também tem dor de barriga, ele só não sofre com a dor de barriga, né? Exato, aí você pensa assim, eu estou fazendo uma reflexão sobre a moral cósmica, e fui acometido por uma dor de barriga. É isso mesmo. Porque a dor de barriga não é a dor de barriga, é de nervoso, de ansiedade dele, né? Às vezes é o processo fisiológico mesmo que acontece, é humano. É humano igual. Exatamente. Então, está aqui nesse planeta para se molhar, todos nós. É muito interessante isso que coloca nesse nível de organização do evoluciólogo, né? Porque como ele se conhece tão bem, ele tem esse autogoverno, ele consegue sair dos contrafluxos, né? Que vem para ele, que essa dimensão aparece, que em última análise é o autodesacédio, né? É, isso daí se chama contingenciamento. Contingenciamento, que é a tua área. E aí, um outro programa, né? De contingenciamento. Não, porque só para lembrar, o contingenciamento é aquele que você está ali no teu caminho. Você se tipulou uma meta. Aí, você está indo, pá, andando. Aí, isso vem uma pedrada desse lado. Aí, você não pode... Balança, mas não cai. Não, você... Aí é que está. Você não pode cair e não levantar mais. Você tem que ir atrás da pessoa que jogou a pedra. É, para ajudar. Esse é o ponto, para ajudar. Então, o contingenciamento, o professor Waldo sempre me falava isso. Você não pode fugir dele. Você tem que entrar dentro do contingenciamento e tentar resolver de alguma maneira. Não pode ser o rio que ultrapassa os obstáculos na correnteza. E ele sabe fazer isso. De novo, lembrei daquela pensata que a gente sorteou outro dia, né? Que a gente... É possível, né? Transformar... É possível? Não lembro agora o verbo certo. Mas como é que a gente pode fazer para transformar o desafeto, lembra? Ah, lembro. Em amizade raríssima, aplicando o máximo que você puder de assistência cosmoética sobre a pessoa. Então, você vê que isso tem tudo a ver com o evoluciólogo, né? Veja, você pegar uma pessoa que quer te fazer mal e você ainda assistir... E observa, ele falou assistência cosmoética. Não é uma assistência egóica, não é um assistencialismo. É assistência cosmoética. É fazer a melhor coisa para aquela pessoa, naquele momento. Sem fazer estupro, nada disso. Como é que você vê isso? E isso é que é interessante porque, assim, que eu ia falar que ele passa a ser o agente anti-gargalo. Como ele se conhece, ele tem o autogoverno e ele vai ajudar o outro, ele sabe o que o outro precisa para sair desse contra-fluxo inicial que a pessoa não consegue, que é a assistência. Então, por exemplo, às vezes a pessoa precisa... Não. Às vezes a pessoa precisa... De saber da ficha? Das pessoas. Não, do que ele vai construindo. Ele vai construindo. Sim, sim. Eu sei que ele precisa dessa informação para ele assistir. Mas como é que ele vai construindo isso ao longo da evolução, né? A construção, ela é feita principalmente pelo auto-parapsiquismo lúcido e taquirítmico. Ou seja, é muito rápido. Então, observando pessoas, né? Que eu tenho a conta de evoluciólogo, eu observava que a pessoa, ela te escaneava. É como se você passasse... O evoluciólogo seria, analogicamente, um aparelho de scanner. Então, o evoluciólogo, ele te escaneia do ponto de vista parapsíquico. Ele vai no seu core, na sua essência. E dessa essência, aparece tudo. Então, ele tem acesso ao leque das suas vidas passadas. E aí, ele consegue, com essa visão, te ajudar. E aí, ele fica irresistível. Ele não vai te persuadir. Mas, às vezes, ele toca em determinados pontos. Você fala, pô, mas como é que esse cara pegou justo isso? Ou, às vezes, você tá com, né? Você vai com um problema desse tamanhinho. Aí, você sai com um problemão desse aqui. Porque a personalidade do evoluciólogo, ela te instiga. Ela é instigante. Ela te coloca desafios o tempo todo. Mas ela nunca vai pescar por você. Ela vai te entregar a vara. Vai dar lá a minhoca pra você colocar na vara de pescar. Mas nunca vai te dar o peixe. E ainda vai te falar... Você tem que decidir se é cosmoético ou não pescar. Você vai ter que decidir. E ainda vai falar aquilo que você tá comentando aí. Uma coisa que você não tinha pensado. Aí você fica assim, meio fado por caramba. É que é o problemão. Eu não tinha pensado nisso. Agora, eu quero lançar aqui um desafio para os nossos ouvintes. Que é o seguinte. A gente tem uma pensada do professor Waldo. Que diz o seguinte. Os evoluciólogos vão aparecer publicamente em grande número. Em momento oportuno. Devido ao montante considerável de serviços a fazer. No desenvolvimento da reurbanização extrafísica terrestre. Ainda no século XXI, ocorrerá uma chuva de gênios evoluciólogos sobre a Terra. Quem viver com inteligência desperta, verá. Fica o desafio. Eu quero pensar. Se vai vir, ou estão por aqui já, uma sequência de evolução. Um número grande de evoluciólogos. Como é que nós vamos fazer para a gente conseguir se organizar igual a eles, professor Rexon? Como que a gente vai dar conta de conviver com esses gênios evolutivos? O que nós temos que melhorar no nosso código pessoal de cosmoética? Para que a gente possa se aproximar. Porque assim, sinceramente. Esse é o tipo de personalidade que vale a pena a gente andar por aí. E quando achar alguém com algum tipo de característica, colocar a lupa. Não para ficar nada de burolatria. Mas é para você observar os movimentos e aprender. É diferente. Exatamente. E ver qual o trabalho que a pessoa está fazendo. Porque o evoluciólogo chega e está colocando trabalho. Exato. Para ser realizado. Não está querendo que você fique ali. Não. De bem bom. Como se diz na asa, ali daquele jeito. Então a ideia, na verdade, é localizar, se aproximar dessas consciências e se disponibilizar. Porque trabalhando com ele, obviamente a gente vai melhorar. A ideia é essa. Não é burolatrizar. E tem um outro movimento também. Se nosso código pessoal de cosmoética já estiver com um nível um pouco melhor. Se o nosso nível de organização está melhor. Se as nossas condutas estão com base em reflexões. A gente está melhorando os nossos valores. Nossos valores, eles estão mais extrafísicos do que intrafísicos. Ele vai nos achar. Porque vai ser interessante para ele ter um grupo trabalhando. Trabalhando em prol da reurbanização extrafísica. Então, eu ouvi outro dia o professor Alexandre falando num debate que nós fizemos lá no CAE, que ele falou assim, não, deixa que eles me procuram, né? Então existe isso também. Os afins se atraem. Então nós seremos atraídos a eles e vice-versa, dependendo da nossa conduta. Agora tem o básico, né gente? Jogou lixo na rua? Não vai aparecer nenhum. Não é. Está longe. Está longe. Queria dar boa tarde aqui para o nosso ouvinte, Rosana também, que é a Cida. Boa tarde. Bem-vinda. E falando aí, já que você está falando, a gente tem que se qualificar, né? Lembrando aos nossos ouvintes aí que dia 14 de fevereiro, março, né? 14 de março, começa o curso Evolução pelo Esquadrinhamento da Auto-Mega Cosmoética, que é um curso oferecido pela Cosmoetos, né? Curso presencial e online. Mais informações, você pode mandar e-mail lá para o contato, arroba, cosmoetos.org.br, ou entrar no site da Cosmoetos, que é o www.cosmoetos.org.br. Então, queríamos aí agradecer bastante. Você quer falar mais alguma coisa, professora? Passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Os ouvintes ficaram curiosos, a professora Carla voltará. Podem ficar bem tranquilos, porque em breve ela voltará com esse assunto e outros, porque já temos o contingenciamento. É bem interessante para ver essa questão do autogoverno, da autoorganização. Então, queríamos agradecer aí a participação de todos, lembrando aos ouvintes, que esse programa, a gravação desse programa, estará disponível no Facebook, Rádio RCI, e o áudio será postado na íntegra no site sempre rci.com.br. Eu queria já falar de evoluciologia, de evoluciólogo, que todo mundo pense nas boas práticas do dia a dia, porque é assim que a gente vai chegar lá, do pequenininho para o máximo. Muito obrigado pela sua participação, professora Carla Humann. Obrigada, eu que agradeço. Então, aos ouvintes, aí um excelente 2020, e que venham os evoluciólogos. Estamos aguardando. Até então, a próxima quarta. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu.